A noite acendeu a praça, Vila Franca deu o gato, Santarém de os campinhos, e ao cocheiro foi focado. O Rio Niro, o Ribatejo, discutiu a comissão, Todos mostraram então, ver satisfeito o desejo, Portugal deu a intenção, de brindar com cana e daça, Lisboa cheia de graça, foi presidente e falou, Como por vós ganhou, a noite cedeu a praça, Não quis, foi coletenda, cheia de anúncios e famas, Porque já busca deles programas, e criando a altaneira, A ruta foi a primeira, a ter lugar reservado, O sol ficou esgotado, e depois de tais aprestos, Salva a terra, deu cabrestos, Vila Franca deu o gato, Coroxa, pra esse dia, deu barretes e calções, Samara deu esporões, visitas com pisarrilha, Colegão, com alegria, ofereceu cabalos firmos, E pra manter os destinos, Pampilhosa deu partidos, E pra não fugir dos trigos, Santarém deu escapito, Na noite a praça se encheu, e o sol brilhou lindamente, Palmeirinho esteve presente, e lindas flores ofereceu, O cartacho, os capotas deu, como estava anunciado, E para se pôr a seu lado, o esmala foi o barreiro, Ficalho foi, cavaleiro, e algo cheio foi focado, O peitado foi, cavaleiro, e algo cheio foi focado, Abro, 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 abro...